Le Femme é uma dica ótima pra você que tá querendo se sentir cada dia mais mulher Porque vamos falar a verdade, né? A gente precisa cuidar do cabelo, do corpo, do rosto E Le Femme oferece tudo isso pra você Salão de beleza, tem o dia da noiva E tem aqueles equipamentos que ajudam a trabalhar aqueles probleminhas horrorosos De celulite, gordura localizada, flacidez Inclusive eles tem uma promoção muito boa Que é no Sculptor 10 sessões de Sculptor Que é aquele aparelho que ajuda a trabalhar pro vomu ficar mais empinadinho Custa 150 reais E eles facilitam duas vezes pra você que vier dizendo que assistiu o Sculptor E tem também uma ótima promoção na limpeza de pele Essa promoção acontece de terças e quintas das 10 da manhã até as 4 da tarde A limpeza de pele mais a hidratação, é aí que é a promoção, sai por 30 reais Normalmente, qualquer dia da semana, só a limpeza de pele custa 30 reais Com a hidratação, que é a promoção no horário que eu passei Agora tem o bronzeamento Eles tem aqui também uma aparelhagem que te ajuda a relaxar Pra você deixar o estresse do dia a dia lá fora Tudo computadorizado Quer dizer, é uma dica boa E depois do SM, pra você conhecer um pouquinho mais Eles estão há 16 anos no mercado Então, entre em contato Você vai fazer uma avaliação estética É gratuita A parte tem a avaliação médica Mas você entra em contato E pegue todas as explicações que você necessita De segunda a sexta-feira Das oito até as oito Sábado das oito até a uma Na rua Nilo Peçanha, número 47 Em São Caetano do Sul Telefone 441-6026 441-6850 Lefem, esperando por você